Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Tom e no vídeo de hoje nós vamos mostrar uma falha muito comum em SSDs, principalmente da linha Kingston especificamente a série SA400 ou A400, ok? Tenho aqui 3 SSDs da Kingston de capacidade de 240 GB e também 480 GB Vamos conectar ao computador e ver o que exatamente acontece Vou abrir aqui primeiro o nosso RStudio, identificar o que eu tenho no meu computador e agora conectamos a nossa aurico O nosso SSD da Kingston, ele aparece, desconecta, aparece novamente como SATA Firmier S11 em vez de reconhecer como modelo correto, tá? Ele também consegue identificar que tem a capacidade, a mesma capacidade original e aqui ele já aparece algumas informações que possuem erros aí com o SSD, tá? Se dermos a opção, por exemplo, de pesquisar, ele inicia ou para automaticamente, desconecta acusando realmente uma falha grave relacionada à programação desse SSD, ok? Vou desligar Vou conectar um próximo SSD Agora de 480 GB Ele também reconhece, desconecta Como SATA Firmier S11 E marcando aí uma capacidade total, ok? Também com algumas falhas E vamos conectar o próximo Um outro SSD, também de 480 GB Esse último SSD, ele nem chega a reconhecer É uma falha realmente aí muito intermitente Vamos conectar, por exemplo, na nossa PC3000 Discanalizer Ver se ela consegue reconhecer ele Eu vou desligar Ligar novamente Eu vou instalar novamente na case Vamos abrir o RStudio E agora ele reconheceu como SATA Firmier S11 Então são HDs que, SSDs que, eles vão falhar A partir do momento que ele reconhecer como SATA Firmier S11 Nós temos muito mais chances de fazer a recuperação E eu vou explicar no final do vídeo o motivo, ok? Bom, cada vez que nós ligamos esse SSD Depois da falha, a tendência é ele se deteriorando O chip NAND de memória Ele vai degradando E vai ficando cada vez mais difícil Extrairmos os dados do cliente Qual que é o nosso objetivo aqui? Explicar como é feito um processo de acesso aos dados Um processo de recuperação dos dados do cliente E não um processo de conserto ou reparo desse problema, ok? Vamos lá, vamos ver como é feito o processo de recuperação de dados Com esse tipo de falha Bem, removemos então o nosso SSD da carcaça E temos a nossa PCB Neste caso, eu tenho 480 GB divididos em 4 chips de memória Eu preciso saber como que é o processamento desse SSD Quem é o meu controlador principal Depois de saber isso Eu preciso identificar alguns pontos específicos de liberação de um modo mais técnico Um modo seguro que eu consigo subir informações Manipular a memória RAM Para de fato corrigir essa falha de firmware Neste caso, eu tenho um controlador da Kingston E ele tem uma nomenclatura de CP33238B de Brasil E nessa PCB Eu vou ter um ponto específico Que vai liberar esse modo seguro, esse modo mais técnico Então, basicamente, eu vou ligar esse ponto Em um ponto terra E consigo fazer a liberação nele em uma ferramenta específica Vamos lá Este controlador CP33238B Na verdade, ele está renomeado com a marca da Kingston E originalmente, ele é um controlador da Faison Ele é um PS311-S11 Por isso que, às vezes, quando a firmware trava Ela aparece lá, SATA Firmware S11 Ok? Ele tem uma característica também De eu precisar utilizar um adaptador IDE Na minha conexão SATA Eu preciso transformar essa leitura SATA para IDE E assim utilizar na minha ferramenta Neste caso, existem diversos adaptadores Eu vou utilizar um adaptador Que eu consigo essa conversão E aí sim, conseguimos fazer a leitura correta Para fazer a manipulação de firmware deste modelo Bem, para este caso Vou utilizar uma das nossas ferramentas Que é a PC3000 Vou alterar o modo dela para Pata O modo IDE E ativar a função de SSD Ligamos o nosso SSD E temos dois LEDs acesos Indicando o status pronto Seleciono um auto-check Ele tem dificuldade para encontrar O modelo exato Devido a essa falha de firmware Faço uma busca pelo controlador exato E abrimos, então Um utilitário específico Deste controlador Eu tenho as primeiras informações Do nosso SSD com falhas E aqui percebemos que nós temos aí O modelo reconhecendo como SATA FIRM S11 Com a capacidade total de 480 GB Essas primeiras informações Eu também tenho A versão da firmware Que é utilizada neste modelo A capacidade da memória RAM do HD E a data de fabricação Esperamos concluir Essa leitura das primeiras informações Para avançar para a próxima etapa Após essa primeira etapa Eu devo criar um loader Na memória RAM do nosso SSD Faço um loader uploading E selecionamos exatamente a versão 71.2 Em modo seguro Então vai ser necessário Utilizarmos os pontos de curto Da liberação deste TecMode Avançamos O nosso SSD Agora Ele está em um modo seguro Safe Mode Ok Não é possível ter um acesso lógico Mas há possibilidade de fazer um acesso físico O próximo passo É criar um tradutor Fazer um processo de translator No nosso dispositivo Agora é iniciado o processo de translator É um processo que vai demorar Muito tempo E aguardamos A conclusão Dessa nova etapa O que é isso? 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 É muito bom Após a conclusão de todo o processo do tradutor O nosso processo de translator Eu tenho a estimativa da capacidade do SSD E a área disponível de usuário Ultrapassando uma LBA de mais de 440 GB Translator build completo Vamos de fato testar os dados através do nosso extractor Selecionamos o nosso SD Utilizando ainda o PC3000 Utility Nessa etapa já conseguimos ver Que o SSD respondendo Com as partições E com acesso às pastas de sistema e de usuário Pessoal, vimos então aí como é feito o processo de extração Ou clonagem desses dados para um outro local seguro E o que percebemos a partir dessa falha? Assim como os HDs Existem diversas finalidades Por exemplo, os HDs de uso de servidores Ou os HDs de uso em DVR Que são chamados HDs 24 por 7 24 horas por dia, 7 dias por semana E também existem os HDs normais Que são os HDs domésticos Eles não aguentam um período muito grande de utilização Por exemplo, o uso diário Então cerca de 4 a 5 anos A tendência de falhar é muito grande Os SSDs também seguem a mesma linha Esse SSD da Kingston é uma linha, digamos, de entrada Uma linha doméstica Existem SSDs para uso também corporativo A qualidade do chip NAND Percebemos que tem impactado muito Essa linha em específico Em uma simples busca na internet Você consegue encontrar diversas pessoas Relatando aí o mesmo problema Então sempre mantenha backup Independente se você está trabalhando com HD ou SSD Não existe nada 100% seguro realmente Bom, a mensagem principal É o processo de preservação Independente se estamos falando de um pendrive De um HD, SSD A partir do momento que ele deu defeito Não utilize mais E procure um laboratório Que trabalhe exatamente com isso Imagine esse SSD Que a qualidade do chip de memória Vai apresentar falha E a tendência a ela se deteriorando Perder nos células Perdendo informações A partir de momento que você Deixa esse SSD ligado Imagine Esse caso Tivesse chegado no laboratório Com diversas tentativas anteriores Diversos softwares de internet Aí sendo passando Scaneando Quando Levamos esse caso Para uma ferramenta profissional Pode ser que o resultado Não seja o mesmo Então O processo de preservação Em todos os casos Ele é o mais importante Ok? Essa é a mensagem principal Do vídeo E Se você tem SSD Tome cuidado Mantenha sempre uma cópia E Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.